Oi, eu sou o Mel, e hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci o Problems. Lembrando que esse é o maior segredo que eu tenho com o Problems. Se ele descobrir que eu contei isso pra vocês, eu tô lascado. Dá só uma olhada no que o Problems falou comigo quando eu entrei pra turma. Bem-vindo à turma do Problems, Mel. Mas antes, tem uma regra importante. Você nunca pode contar pra ninguém como me conheceu ou como entrou pra turma. Esse vai ser o nosso maior segredo. Se depois de hoje eu não fizer mais parte da turma do Problems, você já sabe o motivo, porque eu não deveria estar contando isso pra vocês. Mas antes de revelar como eu conheci o Problems, eu preciso de voltar lá no começo. No dia 14 de setembro de 2016. Que bom, basicamente foi quando eu criei o meu canal e comecei a viver todo esse sonho. Faz quase 8 anos que eu já criei o canal, que hoje em dia chama Mel. Mas nem sempre o nome dele foi Mel. Como vocês podem ver, se eu entrar no estúdio do meu canal, eu tenho vários vídeos que estão privados. E quase ninguém nunca assistiu. Como por exemplo esse vídeo do Hug, que foi postado no dia 20 de março de 2022. Só que se eu for descendo embaixo do canal, vai ficar mais obscuro ainda. Porque como vocês podem ver, aqui sou eu com uma skin completamente diferente. Com uma skin vermelha e com a thumb escrito Kaique. Mas essa antiga skin, meu nome é Kaique, muitos de vocês já conhecem, né? Pois se você pesquisar no YouTube a triste história de como o Mel ficou amarelo, Vai aparecer esse vídeo aqui, mostrando como que eu deixei de ficar com aquela skin antiga e como eu virei o Mel de verdade. Mas hoje em dia, basicamente é a mesma skin. A diferença é que hoje eu virei o Mel, aquele amarelinho que todos vocês conhecem. A minha história é uma história muito legal e que vale muito a pena ver. E bom, pra quem tá se perguntando como eu fiquei amarelo, basicamente essa parte revela tudo. A primeira amiga que eu consegui foi a Belinha, que é a minha abelha, a minha parceira dentro do Minecraft. Só que, devido a algumas circunstâncias, ela acabou morrendo. E eu me senti como péssimo, amigo. Então, acabou que nesse exato momento, começa aí uma aura amarela de mim. Eu vou me transformar no Mel, olha só. Ó, a Belinha tá muito com essa aura. E os dois estão furtuando. Belinha, eu prometo, se você sobreviver, eu vou ser seu melhor amigo pra sempre. E nunca mais ninguém vai te machucar. Eu nunca mais vou te abandonar, eu prometo. E basicamente foi assim que eu fiquei amarelo. Pelo poder da amizade, querendo ou não. E é por isso que o personagem Mel é considerado um dos mais amigáveis, fofos e medrosos também do canal. Já que ele é muito sentimental e se importa com tudo e com todos. Então, você já sabe que antes de eu virar o Mel e conhecer o Provence, eu me chamava Kaique e tinha essa skin meio que praiana e da cor vermelha. Só que ainda não para por aí. Se eu descer mais ainda aqui no meu canal, vocês vão encontrar algumas surpresas. Como, por exemplo, eu com outra skin. Sim, eu já cheguei a ter várias skins antes de eu virar o Mel. Eu já tive essa skin vermelha com um raiozinho do lado, sim. Igual do Marcelo DRV. Eu gostava muito, cara. Eu também já tive essa skin aqui. E como vocês podem ver, que era bem simples. Uma camisa vermelha, um tênis vermelho e uma calça comum. A diferença era que tinha o símbolo de uma lua. Ou, pelo menos, deveria parecer uma lua, né? E por fim, eu tinha uma skin com a logo do Superman na camisa. Sim, a logo do Superman na camisa igual a do Feuripe. Isso mesmo que vocês estão pensando. Mas vocês devem estar se perguntando. Você já sabe que eu já tive várias skins, que eu me chamava Kaique. Mas... E aí? Quando é que você conheceu o Problems? Calma aí que a gente já já vai chegar lá. Porque primeiro, vocês têm que conhecer a aba Shorts do meu canal. Que foi onde tudo começou. Como vocês podem ver, no dia 11 de fevereiro de 2022, eu postei o meu primeiro Shorts do canal. E sério, esse Shorts tá um desastre. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Lembrando que o meu primeiro Shorts foi inspirado literalmente no Problems. Já que na época, ele revolucionou Shorts, trazendo as suas prisões inescapáveis. Então vamos dar uma olhadinha. O meu amigo me prendeu nessa prisão subaquática de Bad Rock. Tá, primeiro ponto começa aqui. Quem é o esquisito que fala Bad Rock? É Bad Rock. E sério, tinha tanto tempo que eu não jogava Minecraft, que eu acabei esquecendo disso. Até mesmo nos comentários, se você for dar uma olhada, se liga só. Bad Rock, a Bad do Rock. Percebeu que ele falou errado? Bad Rock? Nova pedra no Minecraft. Bad Rock. Tá, mas chega de comentário. Só todo mundo já viu que esse vídeo tá cheio de erro. E foi com esse Shorts que eu atingi mais de 5 milhões de visualizações. E o Shorts deu tão certo que eu comecei a postar vários Shorts. Como por exemplo, esse aqui com o Geleia. Minecraft, mas se eu tocar na água, eu perco. Tá, até que isso parece... Aqui tem outra coisa que vocês não sabiam. Antes de eu virar esse mel todo amarelo, eu tinha essa skin aqui que era muito feia. Sério, gente, eu não sabia o que eu tava na cabeça. Mas nitidamente dá pra ver que ela era muito inspirada no Problems e na Nissan. Já que, bom, esse roxinho todo mundo conhece, né? Eu sei que pode parecer que eu tô enrolando demais, mas vamos avançar um pouco. Depois de toda essa história de como eu comecei o canal, quais eram as minhas skins, finalmente eu dei um passo muito importante pra finalmente conhecer o Problems. E meus shorts começaram a dar tão certo que eu recebi o convite de um youtuber. Mas calma aí que ainda não foi o Problems, e sim o Loppers. E eu acabei participando desse vídeo aqui. Prendi meus amigos numa prisão no Void. Que, bom, basicamente participou eu, o Problems e a Nissan. Inclusive, minha skin tá até diferente porque eu tô meio calvo, careca ali, né? E sério, vocês lembram quando eu falei pra vocês que eu tinha acabado de voltar a jogar Minecraft? Eu literalmente não sabia de quase nada. Eu tava desatualizado. Tinha até esquecido como falava Bedrock. Nesse vídeo do Loppers eu fiquei parecendo um bombom, porque eu não sabia fazer literalmente nada. Se liga só, eu vou mostrar algumas partes pra vocês. Começando pela primeira parte, que era pegar Enderpearl e conseguir fugir desse espaço. Eu lembro como se fosse ontem, cara. O Problems e a Nissan escapou muito rápido. Já eu... Três minutos pra sair dali. Eu poderia até pensar que tem um bloco escondido, um botão em algum local, mas eu não tô enxergando nada, cara. Ele até tentou quebrar a Bedrock. Pra vocês verem o meu nível, tipo, moice. E quando o Loppers fala três minutos, sério, não foi três minutos. Foi uns dez minutos. Boca, obviamente, a Bedrock. E isso poderia funcionar, se ele tivesse no criativo pra quebrar. Exatamente. Teorias absurdas pra escapar e nada. Foi aí que o mais óbvio foi feito. Ele olhou melhor em outra visão e finalmente no cantinho achou o funil. Calma, eu vi um caldeirão aqui na frente. Aqui na frente. E olha isso. Eu tava tão desabituado com Minecraft que ao invés de eu falar funil, eu falei caldeirão. Não tem nada a ver, gente. Tem um bloco, eu tenho que tentar clicar dentro dele. O problema é como... Calma aí. Deixa eu tentar pular. Tá, cara. Eu preciso tentar pular. Consegui. É só tacar Enderpearl então e eu fugi. Já pode ganhar o troféu da fuga, um expert. E bom, nessa segunda parte aqui da prisão do Lopers, era só a gente fazer a poção correta que a gente conseguia escapar. Mas isso daí aconteceu. Consegui, consegui. Aqui é o Próvis fazendo a poção dele. Eu tenho que fazer a poção. Bem tranquilo, já que ele é profissional. O Netherwatch pra ativar a aguinha, beleza. Ou usar o Google, né? Tá. É... Quando ele fala usar o Google, ele tá literalmente falando de mim. Olha só o que eu fiz, gente. Agora é um minuto que eu vou consultar o Google. E esse é o problema. Eu falei que eu ia consultar o Google, mas eu não consultei o Google. Eu literalmente pedi ajuda pro Lopers. Se liga só. Pera aí. E olha o nosso expert pedindo ajuda pro Google. Bota o Blaze e o Funk. Depois a membra. Que no caso era eu. Ou seja, se o Lopers não me ajuda lá, eu não ia conseguir escapar dessa prisão. Já na terceira e última parte, vamos já pular logo pra como eu conheci o problema. Se liga nisso aqui. Basicamente nessa etapa da prisão do Loper, a gente tinha que descongelar o gelo e virar água. Bom, pra gente poder acessar o andar de baixo. Tá, funcionou, funcionou, funcionou. E não, não funcionou. É, porque todos pensaram em usar a vela igual uma tocha, do lado do gelo. Mas as velas são mais fracas e não iria conseguir derreter o gelo. E o que tinha que fazer era colocar as velas em cima do gelo e acender com a bola de fogo. Fácil, né? Quatro, né? Pra garantir que vai derreter o troço e acende. Funcionou. É, parece fácil. Se liga só no que eu fiz pra poder conseguir escapar disso. Ah, só um detalhe. Tudo isso que eu falei pra vocês agora, vocês ignoram. Porque, claro, temos o nosso expert sem fugas aqui. E não satisfeito com nenhuma das teorias, ele resolveu apelar para as forças desconhecidas do Herobrine. E não sei como ele colocou a vela de cada lado do gelo e o fogo em cima. Olha isso. Coloca... É, é, isso aqui realmente... Alguém me explica como isso funcionou! Não tem sentido nenhum, gente. Sério. Mas fato é, depois de todo sucesso que eu consegui fazer sendo um pamonha no vídeo do Lopers e com os meus shorts, eu finalmente recebi esse convite aqui. O Pronas, no dia 1º de março de 2022, me mandou a seguinte mensagem. Salve, Brabíssimo! Fizemos um Discord aqui com a rapaziada que faz shorts, tiktok, cola aí, é nóis. E ele me mandou esse convite. E como vocês podem ver, no grupo do Discord, tinha vários youtubers que vocês conhecem. Como o Lopers, o Artec, o Tuguin, o Gib, o Brizinho e muitos outros. Até mesmo o Geleia tava no grupo. E foi depois de entrar no grupo pelo convite do Problems que eu finalmente participei de um vídeo dele. Eu desafiei meus amigos pra um jogo. Eu tenho 10 minutos pra conseguir morrer e o objetivo deles é me salvar de todo jeito. E isso era pra ser um jogo normal, né? Comum. Só que antes de tudo começar, eles fizeram uma trollagem comigo. Rapaziada, eu vou só pegar o mágoa lá e a gente já começa a gravar, tá? Vai lá, mano. Vai lá. Vocês estão ligados que tem aquele encantamento que não tem como você tirar a armadura assim? Maldição do ligamento, né? Isso, isso, sim. Esse daqui sou eu, como vocês podem ver. É a mesma coisa, não mudou nada. Mas fato é, foi nesse dia que eu conheci o Problems. Ele foi um cara muito legal comigo, me fez alguns convites pra vários vídeos. Nesse vídeo aqui, eu ainda não tinha entrado pra turma do Problems. Eu gravei vários e vários outros vídeos com ele. Até que... Eu gravei esse vídeo aqui com o Problems e logo após ele me ligou e perguntou se eu queria fazer parte da turma do Problems. Mas a pergunta aqui não quer calar. Porque o Problems falou que esse ia ser o nosso maior segredo, ele não queria que eu contasse isso pra vocês. Eu vou revelar isso agora. Vocês lembram que eu disse que o Problems me ligou e me chamou pra turma? Bom, vocês lembram da ligação que eu falei pra vocês que o Problems fez pra mim? E perguntou se eu queria entrar pra turma do Problems? Não foi bem assim. Na verdade, é que ele me desafiou num jogo da velha. E pra mim poder entrar, eu teria que ganhar dele desse jogo da velha. E acabou que... Eu ganhei dele de 3 a 0. Ou seja, essa foi a primeira e a única vez que o Problems perdeu pra mim em algum jogo. Eu sou bem melhor que ele no jogo da velha. E esse era um segredo que eu não poderia contar pra ninguém. Mas bem, se você quer que eu conte pra vocês como eu conheci toda a turma do Problems, deixa bastante like e se inscreva no canal.